Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje a gente está aqui no shopping de Itajaí, o Itajaí Shopping. O que a gente vai fazer hoje? Eu vou fazer um walking por dentro do shopping, um tour, e mostrar para vocês aqui o Itajaí Shopping. Lembrando que essa gravação será feita em 4K a 60fps, então mude a resolução aí na sua televisão para você pegar a alta definição. Esse aqui, primeiramente, esse aqui é um ponto aqui do shopping, o último andar. Você consegue ter essa visão do porto de Itajaí e o porto de navegantes. Um local bem legal para você vir e bater foto. A gente tem uma visão bem legal. Do outro lado do rio lá é o porto de navegantes e esse aqui é o porto de Itajaí. Vamos lá, vamos conhecer o shopping? Vamos lá então. Vamos lá, vamos voltar aqui para dentro. Ali fica o cinema, o Arcoplex Cinemas do Shopping de Itajaí. Essa gravação aqui está sendo feita agora em janeiro de 2022. Embora a gente vai caminhar pelo shopping, vai ver bastante decorações de Natal. Mas já estamos em janeiro de 2022 e as decorações não foram retiradas do shopping ainda. Bastante movimentado. Vamos lá. Pedindo a sua colaboração, se você puder deixar um like para fortalecer o canal. Se quiser se inscrever no canal, será bem-vindo. E faça um comentário no final do vídeo, dizendo o que você achou do nosso passeio aqui, do nosso tour, por dentro do Itajaí Shopping. Se você gostar desse tipo de vídeo, a gente pode gravar também outros vídeos de shoppings de outros locais, como o Balneário Camboriú, por exemplo, e outros da região. Esse aqui é o estacionamento do terceiro andar. Esse aqui é o estacionamento do terceiro andar. De frente com a escada, a gente já vê a loja da Ria Chuelo. A gente vai dar uma olhada aqui pelos corredores e ver as lojas também. Vou mostrar como é que é aqui por dentro e também mostrar as lojas que tem aqui no Itajaí Shopping. Shopping de Itajaí. Esse aqui é o segundo piso. A gente estava no terceiro piso. Descemos para o segundo piso. Vocês vão curtindo aí as imagens e vendo o que tem de lojas aqui. Aqui a gente tem a loja da Poli Shopping. Hoje faz muito calor aqui em Itajaí. Mas ainda bem que o Shopping tem bastante ar-condicionado. A gente não sente aquele calor que está lá fora. Ali à direita a rampa para cadeirantes. Vocês estão vendo a decoração de Natal? Ah, o Leandro gravou esse vídeo em dezembro. Não, esse vídeo aqui é janeiro de 2022 já. É que a decoração de Natal ainda está ali. Depois a gente vai mostrar para vocês o primeiro térreo. Vamos por aqui. Esse bonequinho do Beto Carreiro ali. O Beto Carreirinho. O Betinho Carreiro. Quando vocês verem esse boneco aqui pela região. É venda de ingresso para o parque Beto Carreiro. Que fica bem próximo. Aqui de Itajaí. Aqui a loja da Eringen, à esquerda. Em frente ao Luco. Havaianas também tem lojas ali. Aqui fica uma sede da Polícia Federal. O pessoal que tira passaporte. Imposto de emissão de passaportes. No setor de registro de estrangeiros. Aqui já é a área de gastronomia do shopping. O setor de alimentação. Tem bastante restaurantes. Agora vamos sair do segundo térreo. Vamos para o primeiro. Para o primeiro andar do shopping de Itajaí. Vamos utilizar aqui a escada. Esse aqui é o primeiro andar do shopping. O térreo. Vamos mostrar para vocês aqui o que tem de loja aqui. Itajaí Shopping. Aqui é livrarias catarinense. Livraria bem conhecida aí no Brasil. Já comprei vários livros aqui quando eu estava para concurso público. Casa do Pão de Queijo. Aqui a gente vai para o segundo andar. Que a gente saiu de lá para vir para o primeiro. Mas tem escada rolante para ter acesso lá. Loja Renner. Também bem de frente para a escada. Que vem do segundo andar para o primeiro. Então lá em cima nós temos a Riachuelo. E aqui tem a Renner. Frente a escada. Agora vamos mostrar para vocês a frente lá do shopping. Bem decorado aqui o Natal de 2021. Acredito eu que vai ficar até o finalzinho ali de janeiro. Eles vão manter essa decoração aqui no shopping ainda. O nosso tour ele vai ser completo. A gente vai passar por todos os setores do shopping. Então tem esse corredor aqui. Depois a gente vira à direita e pega o corredor oposto. A gente vai mostrar tudo. É um tour completo no shopping. Mostraremos também em breve o shopping de Balneário Camboriú. Isso aqui é uma loja de brinquedo. Bem conhecida aí no mundo, no Brasil, né? Que é o Boomerang Brinquedos. Ó, a entrada da loja. É uma loja gigante. Bastante brinquedos aqui. Loja gigante. Criançada. Bastante coisa aqui. Pra criançada. Farmácia. Loja de joias. Essa aqui é a prata fina. Aqui fica a entrada do shopping. A gente tem uma porta à esquerda e uma porta ali à direita. Então aqui é a entrada. É a frente do Itajai Shopping. E é lógico que a gente vai mostrar pra vocês também. Mas vamos continuar aqui. Vamos mostrar esse último corredor. Aí a gente vai mostrar a frente do Itajai Shopping pra vocês. Ao lado direito, ó. Só tênis. O Old Tênis, né? Vamos continuar. Ali bem em frente, no final do corredor, a gente já encontra as lojas americanas. Essa aqui é a frente do Itajai Shopping. Ainda com a decoração de Natal de 2021. Mas lembrando, mais uma vez, o vídeo é de 2022. Janeiro de 2022, que a gente está gravando esse tour. E ali fica o estacionamento do Itajai Shopping. E ali fica o estacionamento do Itajai Shopping. Obrigado.